Deputada Fernanda, o pessoal orienta sim também, presidente Soraya, e espero que os outros partidos se manifestem, porque essa emenda, esse destaque do PT, corrige um dos temas muito graves que veio com a medida provisória. Se o trabalhador escolhe o saque, fica 25 meses preso a ser escolha, sem poder acessar os recursos do fundo de garantia, caso haja a demissão, caso fique desempregado e poderia, se não tivesse escolhido pelo saque, utilizar os seus recursos do fundo de garantia. Com esse destaque, ele pode, no mês seguinte, já reverter, mudar a decisão, o que é muito importante, ainda mais nesse momento da nossa história. Hoje, isso é um novo dado do IBGE, que mais 4,5 milhões de pessoas entraram na linha da pobreza. Já são 13 milhões de brasileiros, são 38 milhões de pessoas na informalidade, nós vivemos uma das piores crises econômicas para o povo, porque os ricos estão mais ricos, os bancos com lucro recorde e, ao mesmo tempo, os trabalhadores sofrendo com o desemprego e a rotatividade.